No vídeo de hoje eu vou te passar umas dicas para que a tua viagem para a Argentina seja, sim, aquela viagem dos sonhos. Fica aqui comigo, eu sei que tu vai amar esse vídeo até o final. Eu sou a Michelle, do blog Mapa na Mão. Nós estivemos na Argentina agora, em junho, nas nossas férias. Dessa vez a gente foi para um lugar bem diferente, porque a gente já tinha conhecido Buenos Aires, o sul da Argentina, Barilote. A gente foi até Ushuaia, a gente conheceu toda essa região ali, Mendoza e outros lugares muito lindos da Argentina. Mas essa vez a gente fez bem diferente, a gente foi para o norte da Argentina, bem pertinho lá do deserto da Atacama, que fica no Chile. Mas a gente chegou bem pertinho e essa região é linda demais, bem montanhosa, é desértica. A gente teve inclusive em locais ali com quase 5 mil metros de altitude. A gente passou mal, mas foi uma viagem incrível. E detalhe, a gente foi de carro daqui de Santa Catarina até o norte da Argentina. E por isso eu anotei todas as dicas que eu fui encontrando por lá para trazer aqui para ti nesse vídeo super completo. E claro que se faltar alguma coisa, depois tu vai aqui nos comentários e deixa tua pergunta ali que eu vou ter o maior prazer em responder. Documentos necessários. Então vamos começar pelo documento, porque antes de viajar, tu tem que deixar tudo preparadinho para chegar lá e entrar com tranquilidade no país. Para a Argentina, assim como os países do Métor Sul, não é necessário o passaporte. Então caso tu não tenha um passaporte válido, dá para entrar num país sim com o RG. Mas o teu RG tem que estar aí no máximo com 10 anos, menos de 10 anos desde que tu expediu. Se tu era uma criança, melhor já fazer um RG novo, porque a foto vai estar muito diferente. E também outro detalhe, ele tem que estar em boas condições. Sabe aquele RG assim com o plástico saindo, arrancando, todo feio, todo horrível, todo amassado? Não leve assim para tua viagem. Leve o teu RG em boas condições. Na dúvida, faça um novo. Mas se ele estiver em boas condições, se tu não mudou tanto assim da última foto para agora, e se ele tem no máximo 10 anos, desde que tu fez ele, né, quando tu fez o teu RG, dá para ir com ele, ou então leva o teu passaporte. Hoje em dia, não se carimba mais, tá? Tu não vai receber aquele carimbo lindo que a gente ama, né, que todo viajante ama, quando passa na imigração. Não. Entrando na Argentina, a gente não recebe mais o carimbo. Mas o passaporte também é válido. Dinheiro. De preferência, use dinheiro vivo. Por quê? A moeda argentina, ela está bem desvalorizada em razão ao real. Mas se tu for comprar com cartão de crédito, geralmente em muitos estabelecimentos, eles cobram um valor a mais, ou melhor, eles dão um desconto, às vezes até de 15%, quando tu vai pagar em dinheiro. Então vale muito mais a pena, até porque também o cartão de crédito depois tu vai pagar o IOF e o câmbio não é tão favorável. Qual a melhor maneira hoje para se levar dinheiro, para se trocar dinheiro, para levar para a Argentina? É com o aplicativo da Western Union. Este está valendo mais a pena, mas para não ficar muito longo esse vídeo aqui, depois eu vou fazer um vídeo mostrando aí como é que a gente fez para trocar dinheiro e qual a melhor maneira de se fazer para economizar na hora que tu for aí para a Argentina. Calma, que logo vem esse vídeo. Eu vou colocar aqui na playlist, na mesma playlist aqui da viagem para a Argentina. Vacinação. Hoje em dia não é mais obrigatório nenhuma vacina. Então tu pode entrar tranquilamente lá na Argentina, que eles não vão te pedir nada, pelo menos agora, neste ano, agora, neste mês em que está saindo o vídeo. Seguro carta verde. Para transitar lá na Argentina com o teu próprio carro, tu tens que ter esse seguro. Carta verde é o nome dele. As seguradoras, algumas delas já te dão esse seguro. A nossa seguradora, no caso o seguro do nosso carro, ele já dá esse seguro. Então a gente só pediu para eles emitirem, eles enviaram para a gente e a gente imprimiu. Eles já enviaram com o fundo verde, porque tem esse nome por isso mesmo, carta verde. Ou então tu pode fazer esse seguro aqui no Brasil com alguma seguradora e sempre imprima em papel verde ou então que ele já venha ali no fundo da folha, no fundo do arquivo, o fundo verde. A gente viu lá na fronteira, naquela fronteira onde nós passamos, um guichê que fazia o seguro carta verde, mas nem toda fronteira tem e é meio arriscado. Não deixa para fazer quando já estiver lá. Faça antes de viajar, já leve tudo certinho e impresso. A CNH do carro, agora, a maioria é digital, mas leve impressa também, papel impressa, porque quando tu for parado em alguma barreira policial, eles vão te pedir, tu deve se mostrar então a tua CNH impressa. Tem que levar o documento do carro e se o teu documento do carro é digital, tu não tem, tu não tem mais ele impresso, imprime ele antes de levar, porque quando tu for parado aí em alguma barreira, tu vai ter que mostrar para o policial lá o documento impresso. Se o carro não estiver no teu nome ou no nome de algum ocupante, eu vou deixar aqui na descrição um link do post que nós temos ali com várias dicas de como, né, do que é preciso para viajar, tanto para o Chile como para a Argentina de carro e ali vai estar certinho o que tu precisa fazer neste caso. E além dos documentos, tu tem que levar dois triângulos, um extintor de incêndio, que no Brasil já não é mais obrigatório, mas tu vai ter que levar para a Argentina sim, um extintor de incêndio e ande sempre com o farol ligado, o farol mesmo, tá? Não aquela lampadazinha que eu não lembro o nome agora, que fica ali embaixo, ligada nos carros, não. O farol. E outro detalhe, venha com o teu estepe em dia. Nosso pneu rasgou nas estradas lá do norte, nessas estradas desérticas e de chão, então é muito importante que o estepe venha em dia, em bom estado e também calibrado. No nosso caso, inclusive, a gente tem um calibrador portátil. Se tu tiver, melhor ainda, leva contigo, porque se for preciso, tu já tem o teu calibrador ali. Navegador. Antes de sair do teu hotel, já baixe o mapa no teu navegador ou então utilize um outro GPS aí que funcione offline. Nós levamos o GPS aquele lá do Tempo das Cavernas também e além de usar o do aplicativo do celular, o Maps, a gente também usou o nosso GPS antiguinho, porque ele funcionava offline e é melhor atualizar esses mapas para que tu não fique na mão em lugares sem internet. E por falar em internet, eu comprei um chip lá no shopping da cidade maior que a gente parou lá na Argentina. Eu fui até um shopping, comprei um chip da Claro, foi uma média de R$50,00. Mas, se tu quiser, de repente, dá para comprar antes de viajar no site que eu vou deixar aqui na descrição ou então comprar lá na Argentina mesmo, mas de preferência por essas lojas especializadas, as lojas de telefonia mesmo, geralmente nos shoppings tem. Não compre de qualquer lixezinho que tu encontre na rua ou como a gente que logo passando ali da fronteira nos mostraram que numa lanchonetezinha lá tinha um pessoal que vendia, mas não compre, eu já ouvi falar que pode ser golpe isso aí e que não vai funcionar como deveria. Barreiras policiais. Elas são bem constantes, tá? A gente viu algumas dessas barreiras nas estradas. Eles ficam em cima da rodovia mesmo, tá? Na maioria das vezes, eles fizeram o sinal para a gente passar, mas a gente teve que parar, acho que uma vez. Aí o policial manda parar. Pare o carro ali mesmo, em cima da rodovia. Não te espante, tá? E aí eles vão pedir os teus documentos. Entregue para ele a CNH, a tua carteira de habilitação, né? O documento do carro e a carta verde. Às vezes, eles perguntam também o motivo ali de tu estar no país e para onde que tu estás indo. Combustível. Tente deixar o teu combustível sempre cheio ou então pelo menos até a metade, nunca abaixo da metade. Porque às vezes há períodos longos sem postos de combustíveis, que lá eles chamam de estação de serviço. Há uma rede de postos lá que se chama YPF. Eles chamam de IPF. É uma rede bem grande de postos. Quando tu encontrar essa placa, já para, já abastece ali, já garante a tua gasolina. Claro, se teu carro for a gasolina. E se for a gasolina, o tipo de combustível que tu vai colocar lá é o super. Taxa de serviço nos restaurantes. Geralmente, na maioria dos casos, eles vão colocar uma taxinha de serviço que lá eles chamam de cubiertos. Cubiertos são talheres em espanhol. Ah, dá um desconto aí no meu espanhol lindo, né? Que não sei nada de espanhol, mas enfim, é isso aí. E é, que significa talheres em espanhol. Mas a taxa é bem tranquila, tá? Um valor bem, bem ok. Língua. Então, como tu vai estar na Argentina, né? O pessoal lá fala espanhol. Se tu pedir para eles falarem devagar, que é despacio, dá para entender, tá? Mas eles não nos entendem. É muito difícil um argentino que entenda a gente falando português. Então, ou tu fala bem devagar ou já aprende algumas palavras básicas em casa antes de sair. E, claro, leve também ali um aplicativo de tradução. Caso seja necessário ali na hora, tu pode te socorrer e procurar a palavra ali. Aprenda palavras básicas como CAD, que é rua, né? O CALE é CAD. Tarreta, que é o cartão de crédito. Efectivo, que é quando vai pagar em dinheiro. Desayuno, que é o café da manhã. E tenta também aprender as comidas, principalmente se tu não come algumas coisas. Eu, por exemplo, sou vegetariana. E eu notei que muitas comidas lá, eles colocam presunto. E eu não como presunto. E o presunto é ramon. Então, na primeira viagem já nossa para a Argentina, que já faz uns 20 anos, eu aprendi lá essa palavra e nunca mais esqueci. Porque eu tinha que olhar no cardápio ali que se tinha o tal do ramon ou não nos pratos. Então, tenta decorar antes, gravar, anota as palavras, as comidas, principalmente aquelas que tu não come. E por falar em comida, eu sou vegetariana, mas lá eles comem muita carne, principalmente nessa região norte do país. Muita, muita carne, como eu já falei, muita coisa com ramon. Então, já aprenda aí antes de sair de casa, né? As palavras. Pergunta se tem algo sem carne. Ou então fale que eu sou vegetariana, vegetariana. E geralmente eles foram bem solícitos ali e me ajudavam bastante na escolha do prato sem nada de carne. Tá gostando dessas dicas? Mas calma, vem muito mais por aí. Mas eu quero te convidar agora pra te inscrever aqui no canal, ativar o sininho pra não perder nada dessa viagem. Depois também, confere a playlist dessa viagem. Porque eu coloquei ali no vlog mostrando o dia a dia da nossa viagem de carro. E já coloquei também um vídeo da Quebrada de Las Conchas, que é uma rodovia cênica linda. Tá tudo ali nessa playlist. Mal da montanha, que é o mal da altitude. Se tu vai pra essa região como a nossa, que é do norte da Argentina, a gente pegou alguns lugares muito altos. A gente esteve numa montanha a quase 5 mil metros de altura. Ficamos numa cidade com mais de 4 mil metros de altura. E a gente acabou passando um pouco mal. O Dilamar passou até bem mais mal. Então as dicas são, tome bastante água ao longo do dia. Não um monte de água de uma vez só. Vai tomando golinhos durante o dia pra ficar bem hidratado. Coma comidas leves, de preferência saladinha, frutas, nada gorduroso. Não faça movimentos bruscos quando tu estiver nesses locais, por exemplo. Te levantar rápido, andar rápido. Faça tudo mais devagar, porque a gente entonta e pode ficar sem ar. E leve remédio pra enjoo, dor de cabeça. Lá eles vendem o chá de coca ou a coca pra mastigar. Mas eu fiquei bem enjoada com aquele negócio ali, sabe? O gosto, assim, depois já tava me enjoando. No início ele até me ajudou com a dor de cabeça. Depois já não adiantava mais. Mas fica tranquilo, porque depois de dois dias, geralmente, os sintomas passam. E aí a gente começa a acostumar. Medicamentos. Leve pra garantir. Eu sempre levo nas nossas viagens, na verdade. Mas leve também pra garantir aí relaxante muscular. Remédio pra febre, remédio pra dor. Remédio pra enjoo. E sorinho pra colocar no nariz. Porque, principalmente nessa região ali, como a gente foi em época de seca, tava muito, muito seco mesmo. E começava a doer o nariz. Então é bom dar uma hidratadinha. Clima. A Argentina é como aqui no Brasil. Na época que aqui é inverno, lá também é inverno. E quando aqui é verão, lá também é verão. E aí depende muito da região pra onde tu vai. O norte da Argentina, como a gente foi no verão, é muito quente. Não aconselho. E também mais chuvoso. Nós fomos agora no inverno, em junho. A gente pegou períodos quentes. Não tão quentes, mas quentes. Mas também havia antes, na previsão, antes da gente sair de casa, muito frio. Muito frio mesmo. Mas depois mudou. Então, no inverno, tu pode pegar muito frio na Argentina. Ou dias a menos, temperatura gostosa. Ou até mesmo com um calorzinho. No verão, geralmente, é muito quente. Agora, se tu for lá pro extremo sul, lá em Ushuaia, aí é frio no verão também. E no inverno, é quase insuportável de tão frio. Agora, se tu quiser também neve, por exemplo, em Barilote, vá no inverno. E sempre antes de viajar, dá uma conferida no site. Eu vou deixar no link aqui pra tu dar uma olhada. Dá uma conferida ali na previsão do tempo pros próximos 10 dias. Por exemplo, antes de tu arrumar a mala. Pra tu já ir mais ou menos preparado. Mas, já que vamos falar de mala, já é o tópico a seguir. Mesmo que a temperatura diga ali no site que vai dar muito frio. Que foi no nosso caso, eu levei roupa aí pra muito frio mesmo e nem deu. Já vá preparado também com roupas de manga curta. Até mesmo uma bermudinha, mesmo que tu vá no inverno. Porque pode dar dias quentes. Então, se tu for no inverno, leva, assim, casaco. Porque também pode dar dia muito frio. Ou até a noite esfriar mais. Leve roupinha de manga longa. Mas, leve também roupa de manga curta. No verão, a mesma coisa. Leve roupinha fresca, mas também um casaquinho. Porque a noite pode esfriar. E não esquece de levar protetor solar, hidratante corporal, hidratante labial. Principalmente, se tu for pra essas regiões, como a que a gente foi, região norte. E no inverno, que é bem seco. De fato, tá? Secava muito. Eu precisei usar muito hidratante. Tanto corporal, quanto para os lábios. E calçado, sempre confortável, né? Não vai dar, né? Aquela louca, assim, de andar de saltinho. Ficar elegante. Porque, na viagem, ninguém merece. Eu sempre ando lá de tênis e dos mais confortáveis possíveis. E falando em clima, então, escolha a região do país de acordo com o clima. Se tu quer ver neve, como eu já tinha te falado, né? Tu tem que ir no inverno. Se tu quer ir pra Ushuaia, vai ver neve também no verão. Mas, também, tu não quiser morrer de frio, vá no verão. Essa região norte da Argentina, de preferência, no inverno. Porque não é tão quente e também não pega tanta chuva. Buenos Aires, no ano todo. Mas, eu evitaria ir ali no verão. Janeiro, fevereiro, já fui no verão. A gente fez uma conexão pra ir pra Ushuaia. Tava insuportável de calor. Então, escolha aí, de acordo com a região, a melhor época do ano. De acordo com o clima, também, com aquilo que tu busca. Caso tu não vá de carro, mas tu vá de avião. Dá uma olhada aí, também, na questão da bagagem. Porque, se tu for levar, por exemplo, somente bagagem de mão. Há vários itens que não são permitidos numa bagagem de mão. Dá uma pesquisada antes. Por exemplo, tesourinha, pinça, alicate de unha. Coisas que são pérfuro cortantes. Tu não pode levar na bagagem de mão. Líquidos grandes. Leve sempre potinhos pequenos. Quando tu for levar o shampoo, condicionador, creme, hidratante. Até pasta de dente, leve sempre tubinhos pequenos. Nada de levar a litrão. Tu pode ser barrado no aeroporto. Então, presta atenção nisso também. Se tu levar uma mala pra despachar no porão da aeronave, aí sim. Aí tu pode colocar esses objetos. Plugue da tomada. Não, essas daqui, né? Isso que interruptou. Mas a tomada, onde tu vai carregar lá o teu celular, o teu computador. É bem diferente das nossas aqui no Brasil. E antes que eu me esqueça, essa aqui é a tomada aqui na Argentina. Então, traga adaptador. Nosso hotel tinha um pra emprestar, mas a saída não era igual a nossa. Então, melhor garantir e trazer um daí de casa. O preço das coisas. Ultimamente, principalmente, usando aí o método que nós usamos pra trocar dinheiro, que depois eu vou te explicar no outro vídeo, né? Fica atento. Te inscreve aqui no canal já, pra depois não perder. Tá valendo muito a pena ir pra Argentina. Os preços das coisas, das comidas, dos passeios estão, assim, maravilhosos. Tá bem legal mesmo. A gente conseguiu aproveitar muita coisa, gastando bem menos. Isso hoje, né? Agora, em 2023. A sexta. Nessa região ali norte, a maioria dos estabelecimentos, né? O pessoal, os funcionários, eles saem pra dar aquela descansadinha depois do almoço. Uma dormidinha de mais ou menos quatro horas. Ai, que maravilha. Então, fica atento no horário também de abertura e fechamento dos estabelecimentos. Alguns fecham, se não for restaurante, é claro. Ao meio-dia, por exemplo, a Western Union, que a gente, né, usava pra trocar dinheiro lá, fecha ao meio-dia e abre só lá pelas quatro pra tarde. Ou fecha a um e abre só lá pelas cinco. Dá uma olhada antes no horário de abertura e fechamento. Porque eles têm essa pequena pausa aí pra dormir uma soneca. Oi, né? Seguro viagem? Viaja sempre com seguro viagem, tá? E digo mais, até dentro do Brasil. Assim, a menos que tu tenha um plano de saúde nacional e bem bom, que cubra todo o território nacional, viaje sempre com seguro viagem. Não é caro, é barato e vale a pena, porque se acontece alguma zebra... Nessa região norte, por exemplo, a gente passou mal por causa do mal ali da altitude, da montanha. Tinha bastante lugares com pedra, montanha pra subir. Aí vai que a gente vira o pé ou acontece algo mais grave. Então, é importante ter o seguro viagem pra tu não deixar o teu rim lá, caso tenha que pagar no hospital. E eu vou deixar na descrição um link de um site que busca vários seguros ali. E aí, com preço bem legal e também já com um desconto aqui exclusivo do Mapa da Mão. E o Mapa da Mão também é uma agência de viagens, a Mapa da Mão Viagens. E a gente pode te levar pra Argentina, qualquer lugar da Argentina ou qualquer lugar do mundo ou dentro do Brasil. A gente faz aí um pacote bem personalizado pra ti, tu não precisa te preocupar com nada, pesquisar documento, pesquisar hotel, pesquisar passeios, passagem aérea, enfim. A gente pode fazer tudo pra ti. É só mandar aí um WhatsApp, que eu vou deixar na descrição também, ali um link do WhatsApp e falar com a gente que a gente vai ter o maior prazer de preparar aquela viagem dos teus sonhos. E aí, gostou dessas dicas? Se gostou, dá o teu joinha. Não custa nada pra ti, mas a gente aqui fica muito feliz, porque aí a gente vê o nosso trabalho sendo recompensado de alguma forma. E te inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade, pra gente continuar viajando por esse mundo. Não esquece de conferir aí os outros vídeos dessa playlist, que ainda tem muita coisa legal por aí. E um beijo e até a próxima! E aí